O auxílio Brasil, o homem que verdadeiramente respeita todo mundo Vamos ouvir nesse momento aquele que representa a dignidade do povo brasileiro O meu presidente Jair, 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 Jair Messias Bolsonaro Jair, 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 Jair A minha família tem laços com esse estado lá na cidade de Candeu O PT diz que eu não gosto de nordestino Eu sou apaixonado por uma filha de Cearense A minha filha tem sangue e cabra da peste em sua veia Esse nosso nordeste tem passado, tem presente e tem futuro Tem muito tempo, tem pouco para falar Porque as obras falam por si Assumi em 2009 o governo federal Agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de ser presidente da república Enfrentamos momentos difíceis como a pandemia e uma guerra lá fora Os preços aumentaram o mundo todo No Brasil não foi diferente Mas nós fomos atrás, junto com o parlamento brasileiro Com deputados e senadores aliados a nós Baixamos o preço da gasolina no Brasil Hoje temos uma das gasolinas mais baratas do mundo E dizer para vocês Quando isso foi votado no Senado Todo senador do PT votou contra a redução do preço da gasolina Eles não estão preocupados pelo povo não Eles têm o poder Aquele que o povo sofra Para dizer Eu vou resolver teu problema Mentiroso Quando nós vimos O Bolsa Família Começar pagando 40 reais Nós falamos Isso é insuficiente Isso não é humano Nós criamos o Auxílio Brasil Hoje o Auxílio Brasil É de 600 reais Lula, padrão, seu lugar é na prisão 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 Enquanto nós criamos o ano passado O Auxílio Brasil Toda a bancada dos deputados Segredos do PT Votaram contra o Auxílio Brasil Esse partido das trevas Tem que deixar de existir no Brasil Lula menos Mesmo fala Lula fala o tempo todo De problema no Nordeste Mas ele não fala Que o PT está no Nordeste Há mais de 20 anos E nada faz para o seu povo Durante a pandemia O PT aprovou Aquela ordem Do povo ficar em casa Vocês, muitos de vocês Ficando em casa Iam acabar morrendo de fome Nós criamos lá atrás O Auxílio Emergencial Para atender os mais pobres Ele se diz pai dos pobres Nunca fez nada pelo Brasil Muito menos pelo Nordeste Ele prometeu lá atrás Trazer água para o Nordeste Não trouxe nada Deu o cano no povo O Nordeste E agora vem dizer Que vai dar picante e cerveja Para todo mundo Mentiroso Sem caráter Ladrão Lula de ladrão Lula de ladrão Na cadeira Por 14 anos Rompou o nosso Brasil Tínhamos escasso de corrupção Toda semana O povo ficando pobre E o Lula É sua quadrilha Ficando cada vez mais rico Acabou sendo preso Esse bandido E graças ao amigo dele O Supremo Tribunal Federal O ministro Fachin Cabo eleitoral de Maussef Foi colocado na rua E tornado elegeiro Esse bandido Quer voltar agora A cena do crime Como diz o seu vice Candidato a presidente Não vai voltar Não vai voltar Não vai voltar Roubar o nosso Brasil Não vai mais enganar O nosso povo Hoje Com a graça de Deus Temos um capitão Com o povo brasileiro Um capitão Que respeita A família brasileira Um capitão Que não vai deixar Juntamente com o parlamento Liberar as drogas No Brasil Não vai permitir A ideologia de gênero Um capitão Que respeita A vida Desde a sua concepção Que não vai permitir O aborto No Brasil Vocês sabem Como disse há pouco Os momentos difíceis Da nossa pátria Tive no supermercado Agora de Fortaleza Os preços Cair em média Duz o mês pra cá Em 20% O mesmo auxílio Brasil As pessoas estão comprando Muito mais Pagando muito menos Fizemos o nosso papel Contra nós Sobra mentiras Ah, ele não gosta De nós deixamos A minha filha A minha filha Repito É neta De um karma da peste No Ceará Ah, ele não gosta De mulher Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Quantas coisas Fizemos pelas mulheres Do Brasil Até mesmo O auxílio Brasil A grande parte Das pessoas Que recebe São mulheres Quando temos títulos De reforma agrária Para os acertados Acabamos com a invasão De terra Do MFD E dos mais De 400 títulos 80% Foram para as mulheres Quando nós terminamos O auxílio emergencial Criamos o Pix Quem tem Pix aí? Levanta a mão O Pix Não tem taxa Não tem taxa Ninguém paga nada Para usar o Pix Diminuímos a violência No Brasil Em mais de 40% O número de mortes De mulheres Caiu bastante também Hoje nós temos Cada vez mais Menos adolescentes Grávidas pelo Brasil Trabalho Do Ministério da Mulher Tata Maris A nossa nova senadora Que se elegeu Pelo Senado Pelo Distrito Federal Nós só temos Boas notícias Para vocês Mostrar o que fizemos Sobrevivemos Vencemos a pandemia Eu comprei Mais de 500 milhões De doses de vacina Todos aqueles Que quiseram tomar vacina Tomaram Com recurso Do governo federal Salvamos milhões De pessoas Pelo Brasil O que eu peço A vocês Nesse momento É que comparem O meu governo Com o governo do ladrão Veja o que ele fez Atrás O que nós fizemos Agora no momento Há uma diferença Enorme entre nós De vez em quando Eu falo Algum palavrão Mas não sou ladrão Nós respeitamos A família brasileira E respeitamos As nossas crianças Em salas de aula Tenho uma filha De 11 anos De 11 anos E não quero ela No plano da escola Frequentado por Marcos De 18 anos Não quero a minha filha Perdo de drogas Na escola O que nós queremos Para nossos filhos Que são o nosso patrimônio O melhor Para eles É dignidade É respeito E educação Falou há pouco tempo O ladrão Que eu me referia No destino Do manalfabeto Não tem vídeo Sobre isso Mentiroso Agora a verdade Para esse ladrão No tempo dele Se levava 3 anos Para se alfabetizar Uma criança No meu governo Se leva 6 meses Hoje é o dia Do professor Todos nós Temos boas Recomendações Da nossa professora E dos nossos professores Eu fui o presidente Que deu o maior Reajuste na história Para os professores Nós demos 33% Ninguém fez isso Na história do Brasil Ninguém tratou tanto E tão bem E com respeito Professores Do que o nosso governo Os nossos Os nossos professores Também Nós apoiamos O piso Dos interneiros Que infelizmente Foi barrado Por um ministro Do PT Dentro do Supremo Tribunal Federal Dizer a vocês Que nós Estamos trabalhando Para que esse direito Seja restabelecido Nós atendemos A todos os governadores E prefeitos Do Brasil Enviando recursos Para eles Aqui devem ter Servido ao público De estado Ou dos municípios Há dois anos Não atrasa O pagamento De vocês E não se parcelam Déssimo terceiro Porque nós Mandamos dinheiro Para governadores E prefeitos Uma última coisa Para a gente Despedir Olha o preço Da gasolina Como falei É muito importante Uma das gasolinas Mais baratas Do mundo Em consequência Inflação Vai para baixo O desemprego Também está indo Para baixo E o Brasil Está indo Para frente Nesse momento Eu quero pedir A vocês Que repitam O voto De confiança Que deram em mim No dia 2 De outubro Quem porventura Votou no outro cara Reflita E venha Para nós Quem não votou Vá votar Nós não queremos Um Brasil No caminho Da Venezuela Ou da Argentina O nosso país Ninguém tem O que nós temos Temos tudo Para sermos felizes E o mais importante Temos um povo Bastante acolhedor 90% são cristãos E são trabalhadores A todos vocês Muito obrigado Por me ouvir Por esses poucos minutos Vamos à vitória Vamos o bem Derrotar o mal Vamos mostrar Que o Brasil É um país livre E vai continuar Sendo livre E aos cristãos Vamos falar De política Hoje Para amanhã Continuarmos Falando Do nosso Deus A todos vocês Meu muito obrigado E até a vitória Se Deus quiser O Brasil Assista em todo É Assista em todo A gente já pode dizer O Ceará Virou 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 É Presidente Bolsonaro Jair 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 Bolsonaro Jair 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 Chris Jair